A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenação Municipal de Defesa Civil, apresentou nesta quarta-feira o Plano Operacional de Defesa Civil para o ano de 2023. A iniciativa se prende ao fato de uma eventual e até prevista alagação na capital acreana. Para efeitos comparativos, no ano de 2021, a cota máxima atingida pelo Rio Acre foi de 15,8 metros. Já em 2022, a cota máxima foi de 15,1 metros. Na manhã desta quinta-feira, o nível do Rio Acre é de 6,9 metros. De acordo com o comandante da Defesa Civil Municipal, Tenente Coronel Cláudio Falcão, no ano de 2021, o alagamento ocorreu no dia 10 de fevereiro, já em 2022, em 17 de março. Falcão diz ser preocupante a possibilidade de uma nova enchente este ano. Para tal, a Prefeitura, se antecipando a possíveis emergências, apresentou o Plano de Ações para 2023. Estiveram presentes a apresentação do plano secretários e diretores de todas as secretarias municipais. Na ocasião, o coordenador apresentou as respectivas ações para cada marca atingida pelo Rio Acre. A partir de 10 metros, a medição do nível da água começa a ser feita a cada 3 horas. Quando o rio atinge 11 metros, a Secretaria de Cuidados com a cidade realiza o serviço de limpeza do parque de exposições para receber eventuais desabrigados. Quando o nível chega a 12 metros, uma série de ações já começam a ser realizadas. Por exemplo, a instalação de iluminação pública no parque de exposições, limpeza e desinfecção do espaço, instalação de banheiros químicos e o início da construção de abrigos. O secretário da Casa Civil, Valtim José, disse que uma possível enchente traz dificuldades para todos e que pede a Deus que não ocorra novamente este ano. Eu, particularmente, estou pedindo a Deus todo dia que não haja alagação, porque uma alagação traz diversas dificuldades para a nossa sociedade e, principalmente, a sociedade mais humilde. Quando o nível da água atinge 12 metros e meio, a Secretaria de Agropecuária monitora e presta apoio às comunidades rurais e ribeirinhas. Cada nível atingido pelo rio é minuciosamente planejado pela Prefeitura, para que possíveis desabrigados possam passar por esse período tão difícil com dignidade. Quando a marca chega a 15,4 metros, é decretada situação de emergência. Vale destacar que o modelo de abrigos humanizados que a Prefeitura de Rio Branco construiu no parque de exposições em 2021 foi destaque nacional e serviu de modelo para todo o país. Claudio Falcão destacou a importância do planejamento para eventuais alagações. Não é apenas a Prefeitura de Rio Branco mantendo o seu padrão de atendimento, mas é melhorando o seu padrão. A Prefeitura de Rio Branco foi destaque nacional em abrigamento. Então, isso é importante para nós, saber que nós atendemos bem as pessoas. E mais importante do que para nós é cada secretaria da Prefeitura entender o seu papel no momento do desastre, planejado antecipadamente para que no momento do desastre todos saibam o que fazer, sob uma coordenação. Nós temos vários gerenciamentos que competem às secretarias, mas todas as secretarias precisam compreender que a coordenação de socorro de resposta é da Defesa Civil.